Vamos lá pessoal, beleza? Ivan aqui do canal Opinião e Investimentos. Hoje é dia de falar sobre o SNCI 11, relatório gerencial de fevereiro de 2004. Tá, não tô atrasado não, mas é porque depende de quando a gestora lança na internet. Também eu não faço no dia seguinte, certo? É importante que a gente vai ver depois o dividendo, a gente vai ver preço e tal, e como tá a diversificação do fundo. O SNCI é um fundo híbrido, digamos assim, ele é mais fundo de papel, sou fundo híbrido, porque ele tem ali mais uns três fundos, ele é parte fundo de fundo, mas ele dá Suno Asset, a Suno a gente sabe, a assessoria de investimento Suno, muito boa, e também eles têm a Suno Asset, que é outra vertente aí do grupo Suno, que tem de uns tempos pra cá, lá de 2019 pra cá, começaram a fazer vários fundos, e esse aqui é um deles. Eu já falei sobre o SNFF, é o fundo de fundo, o FOF deles, então esse aqui é mais fundo de papel mesmo, já tem outros vídeos, tá? Eu vou deixar dois deles na descrição e na tela final. Um centavo acumulado por cota, ok? Que início das atividades, esse aqui já é mais novinho, digamos assim, temos aqui quase três anos, quase três anos de fundo, então eles falam sobre o spread, bom spread de crédito, acima da média histórica do veículo, mas o importante é que ele é yield médio, ele é considerado um middle risk, como ele mesmo se trata, porque tem o CDI de 4.41 e IPCA, esse mês, no caso, no mês anterior, algumas alocações, está com IPCA mais 9.4, é realmente IPCA mais 9, e CDI mais 4.41, realmente não é um high yield, digamos assim, como um HCTR, por exemplo, mas também não é tão conservador, assim como um KNCR, que é da Kine, a Kine é normalmente mais conservadora, considera mais aqui, então ela considera que em algum lugar, ele pode ter um middle risk, um dos melhores fundos middle risk ali da I2, não é o basicão, mas também não é lá o avançado, digamos assim. Interessante essa questão aqui na página 8, aqui na carta do gestor, ele tem uma carta do gestor enorme, pega só o que interessa, que ele fala que ele pagou para o mês de março, 87 centavos por cota, ante a expectativa de distribuição de 87, mas ele fala que a questão de ajuste contábil, é um encerrismo, mas que isso não afeta, estou aqui resumindo, tá pessoal? Resumindo, porque aqui, estou aqui para ensinar a vocês, para vocês não precisarem ler 34 páginas de relatório, você vê em poucos minutos, já aprende se o fundo é bom ou não, claro, de acordo com a tua consciência, digamos assim. Eles já fizeram um ajuste contábil, mas eles mantêm o guidance no objetivo para os próximos exercícios, que é entre R$91,00 por cota por mês. Eles têm aqui uma expectativa de compensar investidores pela distribuição, pegar esses 3 centavos que faltou, e botar mais para frente também. Lembrando aqui pessoal, que esse vídeo não representa, não representa uma recomendação, nem de compra, nem de venda do ativo citado, ou dois ativos citados. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, deixe nos comentários. E aqui está a questão, pegar desde o ano passado, março de 2003, 1,5 por cota, 1,10 por cota, e ver caindo. Porque eu já tenho falado isso em outros vídeos, nos shorts, nos vídeos longos também, os fundos de fundos, na verdade os fundos de papel, os fundos híbridos também, que tem papel e outros FIIs, estão sofrendo, porque mesmo aqueles que têm CDI, IPCA ou IPCA, ainda bem que está controlado, o CDI está caindo. Então não tem como não cair essa distribuição para o bolso do cotismo, não tem como cair. Provavelmente vão manter R$0,90, pelo menos para os próximos 3 meses, a depender da Selic, a depender do IPCA. O IPCA está com uma tendência de subida, mais ou menos, e já o CDI tem queda por causa da Selic, nada que afete os fundamentos do fundo. Se você pegar pela condição ajustada, onde você reinveste dividendos, aqui no investidor10.com.br, vai ver que tem uma excelente rentabilidade, desde quando começou. O IPVP de 0,99, tendo em vista que ele se comporta como fundo de papel, então ele está comprável ainda, eu não vou nem no 1, até que vou, para mim já até lá, até o 1 eu ainda aceito, aceito mais ou menos, fora isso não quero mais. Como eu falei, pegada desde quando começou, subiu bastante, você vê que os dividendos estão em queda, porque o CDI, o Selic está em queda, e o IPCA também está em queda nos últimos meses. Pegar os últimos 12 meses, a coisa está bem controlada. Como eu falei, pagou já, no caso, R$0,87 por conta. E chegamos no tabelão do portfólio, a minha crítica é que, talvez por ser muito novo ainda, talvez numa próxima emissão, a Suno consiga dar uma diversificada melhor nisso aqui. Temos alguns aqui, porcentagem PL 7.4, 7.3, 5.8, 5.5, 5, e aí depois, temos os primeiros 5 acima de 5. Isso pode ficar melhor. Não estou dizendo que a qualidade é ruim, a gente tem IPCA, CDI, IPCA, IPCA, CDI, é mais IPCA que CDI. Mas, no futuro, talvez a Suno consiga dar uma diversificada melhor nesse portfólio. SMN, SNME, daqui a próprio Suno, confesso, não conheço, RRC também não, esse FAOI 11 também não. Provavelmente são fundos que não são para investidores não profissionais como nós, só para uma pequena parcela. Então, exposição por setor, a maior parte é incorporação, 48%, ainda bem, multipropriedade que tem pouquinho, não tem nenhum loteamento, várias securitizadoras, é bom ser assim. Como eu falei, a maior parte é IPCA, 63% é IPCA e 80% é de CRI. Mas tem um pouquinho aqui ainda de FIIs, então torna ele um fundo híbrido. Eu não gosto muito de falar de rentabilidade, mas para quem gosta, performance do SNCI, com relação aos indexadores, vou parar com o CDI, IFIX, IMAB, IPCA, então essa linha vermelha mais grossa aqui é o SNCI, então ele está ganhando, atualmente já tem bastante tempo que está ganhando do IFIX, do CDI, eu não gosto muito disso não, mas eu sei que o pessoal gosta, então eu falo. Com relação aos pares, está mais ou menos aqui, mas isso não importa tanto, é importante você saber se está ok com a taxa, aquilo que ele está investindo. Aqui vem o detalhamento dos ativos, eu vou parar por aqui, porque não tem como ficar lendo folha por folha, senão ninguém mais fica no vídeo mesmo, tá? Se você ficou até aqui, você já está vendo, obrigado por você ter ficado até aqui, claro, você já está vendo aqui na tela final, os últimos dois vídeos que eu fiz do SNCI 11, clica lá para o YouTube divulgar mais o meu canal, obrigado, até a próxima. E aí